Olá! Bora, amigustas! É isso, pai? Tá brava, filha? É, rapaz, os cara brisa, né, mano? É, rapaz, os cara brisa, nós é de 70, papai! Que isso, filho? Que isso? Vamos nessa, né, pai? Bom dia, meus queridos! Me gustas! E aí, curtiram o vídeo do desafio? Ô, louco, né, pai? Chega em casa só o pó, velho! Tá louco, mano! Realmente, para longas distâncias, moto esportiva é bem cruel! Caralho, passei no radar, nem tava olhando a velocidade aqui, mas tava de boa! Bem cruel, galera! Minha experiência, depois de 844 quilômetros... Eu com duas erras de disco... Porra, amigusta, tá fudido! Tô fudido, mano! Tô fudido demais, velho! É a coluna ré! Mas a paixão pelas motos é maior, né, meu filho? É assim, é... Até 4, 5 horas, de boa! De boa, de boa! Depois disso, mano... A coluna começa a cruzar... Porque a posição aqui é diferente, né, cara? Diferente de uma naked, de uma moto custom... De uma mototrail... E são propostas diferentes! A proposta dessa daqui é velocidade, né, mano? É... É pista, né? Então você tem que furar o vento, tem que ter agilidade nas curvas... E tudo isso ela faz! Então não dá pra... Né? Mas foi bom! Deu pra matar a Tara! 1% da Tara aí, né? Hehehehe! Muito show! Agradecer aí aos amigos que foram comigo! É, tipo... O Tyson quase que não ia! E o arregão do Corselli que arregou! Bonito! Bonito! Então, desculpa! Lá uma história mirabolante! É, a MT dele de garagem tá lá guardada! Segue viagem, né pai? Segue passeio! É, e é o seguinte! Eu tô estudando aí, né? Tô estudando! É... Pegar uma moto naked! Que eu quero usar moto mais! Tá entendendo? Moto mais no dia a dia e tal! Gravar também no dia a dia! Eu acho que você curte esses vídeos aí! É... Não só do passeio final de semana! E é isso aí! Eu acho que vai ficar legal! O canal vai ter uma movimentação boa! Tô vendo o que aparece de negociação aí! Não tenho pressa! Não tenho pressa! Final, né filho? Monstro é monstro! Dá pressão aqui em todo mundo, né pai? Daquele jeito! Tô estudando! Tô estudando as motos! Tô gostando muito dos motores da Yamaha! Tecnologia que veio da R1! Tá nas MT's! É fantástico! Outro crossplane! Eu tô... Fissurado por essa tecnologia! Então... Assim... Motorização não é só ronco, né mano? Ronco é... Ronco é vida, né mano? Mas... Vai entrar, papai! É nóis papai! É nóis papai! Você que falta nesse ronco... Mas o torque vai vir até... Show de bola! E eu quero fazer um uso mais diário, né? Pô! Não dá pra fazer esportivo, mano! Ela esquenta bastante e tal... A galera que tem... Sabe que é isso! E você que não tem deve estar... Não! Isso é frescura e tal! Não sei o que! É... Se tiver que dar manutenção na moto dessa aqui, meu amigo... Aí você vai ver que não é frescura, né mano? Tchau, pai! Pouca é vida, pai! Nossa, velho! Você tinha uma falta dessa zoeirinha, né pai? Oh, vocês gostam, né mano? Vocês gostam, mano? Você tá louco, velho! É, mas a viagem foi show! Foi show, foi show, foi show! Foi show! Vamos lá! É... Saímos de Natal... Aquela horária, né? Acho que era... Saímos de 5 horas, né? Eu tive que esperar o cavalo do Corselli... Não foi... O irmão dele que também não foi... Ficou jogando LOL, dormiu... E acabou não indo... Nenhum dos dois foi... A moto ficou guardada... Fomos... Só nós três... Saímos de Natal... Passamos pro Recife... Gravatar... E gravatar... Tínhamos a opção de voltar, né? Mas a gente queria fazer o circuito pra... É uma estrada diferente e tal... Sem voltar pelo mesmo caminho é bem chato... Então quando eu tento fazer esses rolês... Eu tento fazer um... Um... Um trajeto diferente... Pra você sempre ter... Na sua frente... Um... Uma opção diferente de... De paisagem e tal... E fica menos cansativa a viagem, né? Você voltar pro mesmo caminho é muito chato... E... A gente foi de... Gravatar... Sentimos... Voltamos por dentro... Com o Caruaru... Campina Grande... A estrada tá muito boa... Pensei que não ia tá... Mas tá boa... Muito tranquilo... A maioria das vezes duplicada... Só um trechinho de... Depois de Caruaru que tá... E a seta, né filho? Onde é que tá, né, irmão? Puta merda, velho... Esses carros de 2009 pra cá... Não tem seta, mano... É um perigo... Não entendo isso, mano... Se brincar tá no celular... A maioria é... Fechou o vidro, né? Pensei... Humilde, né? Eu não... Eu não vou ficar quieto aqui... Então... É isso aí, galera... Forou de seis quilômetros... Do Campina Grande pra Natal... Passamos pro João Pessoa... Olhe... Top das Galáxias... Vão vir novos por aí... Vai ter um track day do Salve Moto Vlog... Lá em João Pessoa... Que vai ser epic... E... Talvez a gente vá pra fazer a cobertura... Lá... Eu não posso correr... Que eu não tô de macacão... Minha moto não tá equipada pra isso... Tem que ter o pneu ideal... Não posso ir com o pneu pilot... Pra pista... Sou maluco... Olha... A participação dos servidores aqui... Tá osso, viu... A galera... Sem receber, mano... Caraca... Que moeda, velho... Então é isso aí, galera... Como vocês escutam? Deixa... Oh, galera... Dá um like aí, cara... Meu Deus do céu... Meu canal tá muito cansado, velho... Muito tempo parado... Preciso do like de vocês, gente... Por favor, mano... Um like... Se inscreve no canal... É... Gosta que voa... Só chama... Tivinho... Tivinho...